Ufa! Mês de julho. É chegada a hora do recesso. Já estou me sentindo um pouco cansada. Quanto trabalho até aqui? É, e por falar em trabalho, sabe que eu me lembrei agora? Eu me lembrei daquele conto, A Cigarra e a Formiga. É mesmo? É, e a escola funciona mais ou menos assim. Enquanto algumas pessoas descansam, outras ocupam-se com o ambiente. Limpam, organizam, cuidam da escola, enfeitam e deixam tudo arrumadinho. Arrumadinho para a volta. Qualquer semelhança é mera coincidência. Arrumadinho para a volta. Arrumadinho para a volta. Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E contando os problemas que não tem fim Não se esqueça que eu peguei Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas, se a Deus também E se eu faço por você e não há ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui 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 Irminação, morre e faz a gente viver aventuras e ação Lindo da selva, confitação, mas essa história conta o amanhã Obrigado